O meu terreno ia até a frente das pedras, lá embaixo. Eu acho que perdi uns 7 metros de terreno, mais ou menos. Até o ano de 2010, aqui onde nós estamos, tinha a praia normal, como vocês podem ver. E era possível ter o ambiente de lazer, colocar o guarda-sol, jogar futebol. Então, aqui quando nós temos chuva forte e maré alta, essa área é toda alagada. Por exemplo, a água passa por cima desse guarda-colto aqui da rua, da ponte, e toda essa área aqui é alagada. Inclusive, algumas casas daqui, elas têm água dentro dessas casas. É muita chuva, né, que ultimamente está dando. Então, quando dá muita chuva, todo mundo tem medo. E todo mundo fica se comunicando por WhatsApp, mandando foto, como é que está a situação. Porque todo mundo tem medo de alagamento e deslizamento. E cada chuva que dá, todo mundo tem uma preocupação. Embora todo mundo diga, minha casa é bem construída, mas para a natureza é bem construída. Então, vamos lá. Obrigado. Obrigado. Muita chuva, muita água, muitos pessoal perderam foi a tudo, tanto roupa como alimentos, carros, casa enchendo, gente pulando o muro para tentar se salvar. A situação foi muito grave, a questão da água foi muito forte. Música